Naquele dia depois do que aconteceu, vocês notaram que ela não estava mais lá no local? Vocês buscaram falar com o padre? Não, quando eu virei que ela estava assim na entrada, eu já saí gritando. A mãe desapareceu, eu não estou aqui, eu não estou aqui. Aí a igreja, todo mundo já se desesperou, a minha mãe estava lá na frente, nem sabia que eu estava lá. Aí pronto, já foi uma lá, o padre já parou a missa, aí já saiu todo mundo correndo para o meio da rua, e todo mundo desesperado, cada um correndo para o campo, procurando, achando que era a polícia. E eu já subi para o... porque o... como é que eu falo? A polícia, lá perto da igreja. A delegacia. A delegacia, e eu já corri para a delegacia, já fiz bote de ocorrência e já fui aqui na moroço todo, entendeu? Então aquela noite foi terrível, a gente passou a noite toda ali. E aí disseram que tinham visto ele indo para aquele matagal de trás da igreja, e na realidade não foi. E a gente passou a noite lá, procurando, procurando, não estou de nada. E de manhã vocês também? De manhã também, a noite toda, de manhã a gente amanheceu, policiais aqui, né, aquele setor de inteligência, tudo procurando, e era sequestro, e as pessoas passaram trotes para cá, dizendo que tinha sequestrado ela, e a gente desesperado, devolve essa menina. E na realidade ela já estava morta, né, ele matou ela dez horas na noite. Então aí quando foi no outro dia, a gente foi nessas xerox, bateu foto dela, imprimiu várias, saindo pregando por aí, e foi, o outro dia foi trabalhando para achar, né, desesperado. Não só eu, como toda a minha família. Amigos, aqui essa rua estava cheia de gente também para ajudar, e quando foi mais ou menos um em cinco, seis horas da tarde, acharam, né. Aí levaram o meu esposo. Avisaram para vocês? Não, não, foi assim, eu estava aqui, eles me trancaram aqui para mim não sair, porque eu estava desesperada. Aí disseram que ia levar o meu esposo para procurar ela, que eu ia ficar aqui. E estava o setor de inteligência aqui em casa, porque estava um telefone e tudo, né. E aí eu aqui nessa área, andando de um lado para o outro, mulher andando de um lado para o outro, não me lembro como se fosse hoje. Aí ligaram aqui o rádio, é rádio, televisão, aí eu aqui na sala, aí na área, aí o rádio foi e falou. Encontraram. Aí eu já corri aqui para dentro, fiquei escutando, encontraram, encontraram, não sei o que. Aí pronto, aí quando disseram que encontraram, morta, aí pronto, já me desesperei, desmaiei aqui nesse sofá, e a minha mãe desmaia no outro. Foi uma coisa horrível, horrível. Quando eu acordei, já era de madrugada, já me levaram para o velório, já foi uma coisa assim horrível, uma coisa de uma hora para a outra, que eu não sabia nem onde é que eu estava, o que é que estava acontecendo. Sei não, não sei nem explicar. Eu passei cinco dias com a mesma roupa, sem tomar banho, sem conseguir fazer nada, sem conseguir comer, eu acho que eu emagreci uns 10 quilos em cinco dias. Eu não conseguia comer, eu não conseguia tomar banho, eu não queria falar com ninguém, sabe? Foi horrível, foi horrível. E assim, passado assim, esse dia aqui, eu acho que eu tenho certeza que vocês não querem nem... para ninguém, o desejo que eu passei para ninguém. Nem lembrar, assim, desse dia aqui, foi tão difícil para vocês. Quando vocês lembram, né, teve o caso do Cassim, né? O Cassim foi identificado, antes dele ser preso, como é que era o sentimento de vocês, assim? Você não acreditava que ele ia ser preso? Não, a gente pedia a Deus, meu Deus, tem que encontrar esse homem, tem que encontrar quem fez isso. Ele vai ser achado, ele vai ser achado. E como ele já era conhecido ali pelo Gene Baú, tinha uma mulher lá que ela já tinha ouvido falar que ele já tinha feito esse crime, né? Então, quando aconteceu, ela já fez a ligação. Foi ele. E aí, quando foi uns dois dias depois que ele foi pego, né? Acho que foi uns dois, foi três dias depois. Essa criatura estava indo lá com o Siqueira, dentro do ônibus, que ela não sei para onde. E, por coincidência, ele estava dentro do ônibus. Aí ela foi e ligou para o marido dela. Olha, ele está dentro do ônibus. Eu tenho certeza que foi ele, ele está dentro do ônibus. Aí o marido dela foi e ligou para um amigo, que é policial, e já avisou para o pessoal de lá, do terminal, o guarda municipal, que estava lá. Então, quando o ônibus chegou com ele, os guardas municipais já estavam esperando para poder pegá-lo. E pronto, ele pegaram, né? E ele confessou tudo. Patrícia, como é que foi ficar cara a cara com ele, né? Assim, questão de você vir ele no julgamento, como ele chegou ali. E, assim, foi um terror. É um misto de sentimento ruim dentro de mim, entendeu? Não é à toa que eu não consegui ficar, acho que eu não sei nem se eu consegui ficar pelo menos uma hora ali dentro. É muita coisa. É um misto de sentimento ruim. Não é bom, é ruim. É angústia, é vontade de matar e de morrer. É horrível. Entendeu? Graças a Deus que ele está lá preso. Eu quero que ele cumpra, que ele não seja solto. Tenho medo que ele seja solto e faça isso contra a criança. Isso é injustiça demais. Já fez com uma, já fez com a segunda e vai fazer com a terceira. Com certeza, é muito fácil se ele sair. Então, peço a Deus todos os dias que ele continue lá. Não sei o que estão fazendo com ele, se tratam ele mal, se tratam ele bem. Eu também não quero saber. Eu só quero que ele esteja lá. Eu só não quero que ele esteja solto.